Um relatório que atribuiu 23 crimes a 66 pessoas e duas empresas. Um relatório que precisa ser votado e posteriormente analisado pelo Ministério Público e outros órgãos para que providências sejam tomadas. Um relatório que, independentemente das tipificações penais sugeridas e eventuais punições concretas, detalha como o governo federal e seus aliados agiram durante a pandemia que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Um relatório que é tratado com desdém, como uma peça de ficção não só por quem é alvo dele, mas também por muita gente que apoia o governo. E isso é consequência do espírito do nosso tempo. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Dia de repercussão do relatório da CPI da Covid, apresentado na véspera pelo senador Renan Calheiros, responsável por sistematizar e apontar as conclusões de quase seis meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as ações e as omissões do governo federal na pandemia. O relatório atribui uma série de crimes ao presidente Jair Bolsonaro, a três de seus filhos, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, a ministros, a ex-ministros, além de outros agentes públicos e também do setor privado. Bolsonaro, como presidente da República, reagiu ainda na quarta-feira, dia em que o relatório foi lido pelo Renan Calheiros no Senado. Ele estava em um evento oficial no Ceará, diante de apoiadores. A voz do povo é a voz de Deus. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Tomaram o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Sob os gritos de Renan vagabundo, o presidente não respondeu, portanto, aos crimes imputados a ele no relatório. Ele repetiu algo que diz desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 foi decretada pela Organização Mundial de Saúde. Diz que está fazendo tudo certo. Não existe nuance nem diante do fato de o Brasil ser o segundo país onde mais morreu gente na crise sanitária. Nem diante do fato de que os dados concretos colocam o país numa situação muito ruim em comparação ao mundo. Que mesmo em termos proporcionais, levando em conta a população, o Brasil está entre os lugares do planeta onde mais gente perdeu a vida por causa da doença. Dados do All World in Data, um projeto ligado à Universidade de Oxford, apontam o país na sétima posição em óbitos por milhão de habitantes. Atrás apenas de Peru, Bosnia e Herzegovina, Macedônia, Bulgária, Hungria e República Tcheca. E não estamos falando aí de uma fatalidade, de algo inevitável. O Brasil tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, um sistema que tem seus defeitos, mas está entre os mais bem organizados para lidar com crises sanitárias epidêmicas. Além dos dados, há fatos públicos comprováveis sobre a atuação do presidente e do seu governo. O Bolsonaro aglomerou pessoas em eventos oficiais pelo Brasil e sabotou o isolamento social com um discurso em prol da economia? Sim, está nas próprias redes sociais do presidente. O Bolsonaro questionou, sem base científica, o uso de máscaras? Sim, e continua fazendo isso. O Bolsonaro defendeu e financiou com dinheiro público medicamentos sem eficácia contra a covid? Sim, fez isso até em Nova Iorque, na Assembleia Geral da ONU, principal palco de líderes mundiais. O Bolsonaro desestimulou e atrasou a vacinação da população? Sim, as declarações de que você poderia virar um jacaré se tomasse vacina estão aí para quem quiser ouvir. E também tem um outro dado concreto. O Brasil só começou a vacinar quando mais de 50 países já estavam vacinando. A maioria das mortes por covid no Brasil aconteceu quando os imunizantes já estavam disponíveis. O que o relatório da CPI defende é a punição do presidente e outros agentes por esses atos. Punição que é algo que a comissão nem tem o poder de fazer, aliás. Ela não julga nem pune ninguém. Quem vai fazer acusações formais, se fizer, vai ser o Ministério Público, nas áreas civis e criminais. Quem vai abrir ou não o impeachment é a Câmara dos Deputados. E tudo isso só depois que o relatório do Renan for aprovado, algo que está marcado para terça-feira, dia 26 de outubro. Mas o que compõe as reações do governo, de quem apoia o governo? Não é uma resposta às imputações criminais. É de que tudo não passa de uma narrativa. Esse que você acaba de ouvir é o senador Jorginho Melo, integrante e governista da CPI da Covid. Ele deu a declaração à imprensa na quarta, seguindo uma linha muito utilizada pelos bolsonaristas. O senador Marcos Rogério, outro governista da CPI, usa a palavra narrativa desde o começo das investigações. Ouça essa declaração dele de julho. O que eu espero é que a CPI cumpra o seu papel de CPI, que é investigar com profundidade, buscar as provas, buscar as evidências, apresentar os fatos. Narrativas não são provas, não servem ao processo. O que eu tenho observado nessa primeira etapa da CPI é a veiculação de muitas narrativas, teses construídas para a televisão. O redator Vitor Pamplona escreveu um texto muito interessante sobre o tema na semana passada aqui no Nexo. Ele lembrou do significado literal do termo narrativa, um termo que remete à narração de uma história ou ao modo de contá-la. O Vitor mostrou como na política a palavra narrativa virou um sinônimo de versão falsa ou maliciosa, criada para prejudicar adversários. Interpretar fatos de acordo com uma ou outra perspectiva e criar narrativas para convencer eleitores é uma das tarefas mais comuns na política. Não é exclusividade nem da direita, nem da esquerda. E os atores desse jogo acabam por se aproveitar de um caminho cognitivo chamado viés de confirmação. O viés de confirmação é um padrão dos nossos cérebros que faz com que a gente se interesse e acredite mais em relatos que corroboram convicções pessoais já estabelecidas. É um mecanismo que ajuda a explicar por que a desinformação tem tanta atração nas redes sociais. Desinformação, aliás, que ajudou a agravar a situação da pandemia no Brasil. A CPI da Covid aponta em seu relatório possíveis crimes de gente do governo e das redes bolsonaristas nesse espalhamento de desinformação, por causa dos seus impactos sanitários. Bolsonaro é uma figura política que explora de forma competente as redes sociais. E é nesse contexto que o uso da palavra narrativa explodiu entre os seus apoiadores. Não é, aliás, algo que ocorre apenas no Brasil. A estratégia bolsonarista de desqualificar fatos indigestos para o governo e para a família do presidente, transformando tudo em versões maliciosas criadas pela imprensa ou pela oposição, segue um padrão da extrema-direita mundial. Inspirados em táticas usadas pelo ex-presidente americano Donald Trump, os comunicadores bolsonaristas têm o objetivo de diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. Isso de acordo com um relatório da Polícia Federal enviado ao Tribunal Superior Eleitoral nas investigações sobre os ataques do Bolsonaro e dos seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro. A gente está falando, portanto, de desafios que dialogam diretamente com o nosso tempo. Tempo de redes sociais, tempo de desinformação, tempo em que o viés cognitivo das pessoas é explorado em novos patamares por causa da digitalização. É um tempo também em que outro fenômeno ganhou força com o avanço das redes sociais, a pós-verdade. A pós-verdade é um conceito que foi publicado pela primeira vez nos anos 90, em 1992, na revista Nation, por um dramaturgo sérvio-americano chamado Steve Tessish. E ele estava comentando os anos Nixon nos Estados Unidos, e ele analisava como que a sociedade americana lidava com a verdade, com a mentira na política. Ele analisava que a sociedade tinha basicamente virado às suas costas, não estava mais preocupada em saber a verdade dos fatos, mesmo numa democracia onde você poderia ter acesso às fontes de informação, a população norte-americana estaria desprezando essas informações. Hoje em dia nós definimos o conceito de pós-verdade como as circunstâncias em que os fatos objetivos, que podem ser verificados, eles são menos influentes na hora de formar a opinião pública, do que apelos emotivos, do que crenças, do que sensações subjetivas. Esse é o Ivan Paganotti, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, numa entrevista que ele deu para mim no podcast Politiquês, que eu comandei entre 2017 e 2019. Esse fenômeno da pós-verdade é algo mais que a mentira pura e simples. É algo que ajuda a explicar por que a palavra narrativa está tão em alta, por que o viés cognitivo impossibilita a gente de sair da bolha. É algo que ajuda a gente a entender por que é dificílimo encontrar consensos mínimos para pelo menos começar um diálogo. É algo que impõe mais uma camada de limites para que o relatório final da CPI da Covid chegue a seus objetivos. O documento da CPI não vai ter só pela frente os entraves de Ministério Público e Congresso para que haja alguma punição pela tragédia da pandemia. Entraves que impõem um debate legítimo sobre qualificação de crimes, imputação de crimes. O relatório vai ter também pela frente a resistência de quem acha que tudo não passa de uma narrativa, de quem acha que o Bolsonaro pode até falar muito, mas não fez nada de muito grave. Resistência de quem acha, depois de tantas evidências científicas, que tomar cloroquina vai realmente salvar vidas. Essa quinta-feira teve forte queda da Bolsa de Valores e disparada da cotação do dólar. Numa reação negativa dos agentes de mercado, há fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a necessidade de uma licença para gastar fora do teto de gastos. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que está por trás dessa declaração do Guedes? Olha, no centro da questão toda está o Auxílio Brasil, que é o programa que já a partir de novembro vai substituir o Bolsa Família e servir como sucessor do auxílio emergencial que acaba agora no fim desse mês. O Auxílio Brasil tem ocupado o noticiário nessa semana justamente porque o governo finalmente, depois de quase um ano e meio de discussões, deu sinais de que vai definir os detalhes desse programa para conseguir, enfim, tirá-lo do papel. Uma das principais questões que ficou indefinida por todo esse tempo é como financiar esse programa e como encaixar ele no teto de gastos, que é a regra que limita as despesas do governo. Então o governo Bolsonaro está indicando agora que a solução para a Banca Auxílio Brasil vai realmente vir burlando o teto. E justamente o Paulo Guedes ontem admitiu que é isso que vai acontecer, o governo vai burlar o teto, seja mudando o desenho da regra para aumentar o espaço ou conseguindo uma espécie de licença para gastar por fora. E Marcelo, o que isso tudo significa? Por que o mercado reagiu tão mal? Então, o Guedes admitir que o teto vai ser burlado de alguma forma é um marco importante, considerando que ele é ou era o principal rosto da agenda liberal dentro do governo Bolsonaro. Se a gente for lembrar, nas eleições de 2018, o Paulo Guedes acabou servindo como uma ponte para que o Bolsonaro ganhasse confiança do mercado nesse rumo à presidência. E mesmo com um avanço relativamente pequeno da agenda liberal nesses últimos três anos, o Guedes continuou sendo um cara importante para representar essa agenda lá em Brasília. E nesse sentido, mexer com o teto de gastos mexe também com essa relação. Muitos economistas e agentes de mercado entendem que o teto é uma regra importante para garantir que o governo não vai exceder nos gastos, o que poderia levar a dívida pública a ficar insustentável, e isso levaria, por sua vez, ao aumento dos juros, da inflação, etc. Então, basicamente, eles entendem que é um mau sinal para a economia como um todo. E o que a gente viu hoje pela manhã foi justamente isso, os agentes de mercado reagindo mal à fala do Guedes sobre burlar o teto, e aí a bolsa caiu bastante e o dólar deu uma disparada. Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. A questão da imigração vem se convertendo num grande problema para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte e olá, amigos do Durma com essa. Os Estados Unidos registraram em 2021 o maior número de imigrantes detidos na fronteira com o México. Entre outubro do ano passado e setembro deste ano, 1,7 milhão de pessoas foram detidas nessas condições, o que representa um recorde histórico. Os números dizem respeito ao período que os americanos chamam de ano fiscal de 2021 no calendário deles. Para você ter uma ideia, em termos de ordem de grandeza, 1,7 milhão de imigrantes é um número maior que o da população de 21 das 27 capitais brasileiras. É bastante gente. Tradicionalmente, os países que lideram essa lista são México, Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Os dados deste ano ainda não foram divulgados oficialmente, mas o jornal americano Washington Post publicou alguns números com exclusividade nessa terça-feira. O Brasil contribui com alguma coisa perto de 3% desse número total. Pouco mais de 46 mil brasileiros foram barrados nessas condições nos Estados Unidos entre outubro do ano passado e setembro deste ano, o que também representa um recorde nacional. Há dois motivos para esse fenômeno. O primeiro deles é que a situação nos países de origem dos imigrantes piorou. Esses países estão mais pobres, com menos oportunidades de trabalho e estão mais violentos. Grande parte dessa deterioração está ligada à pandemia. O segundo motivo tem a ver com os Estados Unidos. A saída de Donald Trump e a entrada de Joe Biden tornou o país um destino mais atrativo. O Biden fez uma campanha eleitoral que, em grande medida, se opôs às políticas de Trump nesse setor. Entretanto, uma vez na Casa Branca, o presidente democrata está sendo confrontado por uma explosão nos números que obriga ele a deixar parte do discurso de lado e colocar em prática as políticas de contenção, que, no fim, colaboram para os Estados Unidos terem quebrado esse recorde migratório em 2021. De como fatos comprováveis podem virar apenas narrativas, passando pelo alarde no mercado por causa do teto de gastos e fechando com a questão da imigração nos Estados Unidos, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arco Verde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlô e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com S. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você os principais fatos dos últimos dias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho